Olá, aqui vos fala Eidu e bem-vindo a continuação do Life Galeria. Não se esqueça que na descrição terá todas as informações do jogo, desenvolvedora e minhas como canal de lives. Esse jogo foi todo gravado ao vivo, Discord e redes sociais. Obrigado por assistir, obrigado pelo gostei e bora começar. Ok, então ressuscitamos os meus pais, recapitulando. Nascemos, certo? Dois gêmeos siameses imperfeitos, vamos dizer assim, entre aspas, né? Um nasceu sem um braço e o outro nasceu sem um olho, ou com um olho só. E eles fizeram o ritual dos cabeças de peixe pra tentar sacrificar o menininho, o menino de um olho só, o gêmeo de um olho só. Pra que o menino de um braço só ganhasse um braço. Foi isso que me pareceu. Só que eles morreram no processo, os pais e o menino, pelo menos eu acho. E aqui a gente ressuscitou os nossos pais. E essa imagem aqui não é nada otimista. Então vamos lá. Capítulo 4 e o último capítulo. Reunião, mais uma vez me lembrando do Rush Lake. Gente, eu comparo, mas isso não é uma comparação ruim. Pelo contrário, é uma comparação muito boa. Rush Lake é uma série de jogos muito boa. Lembrando, provavelmente vai ter mais um Rush Lake aí. Dave Wiffin. Não, The Pest Wiffin. Acho que eu falei o nome errado antes, né? É The Pest Wiffin. Possivelmente que vai se passar na época, na casa dos Vanderboom, na época do Roots. E que provavelmente vai ter o Albert. Talvez a gente jogue com o Albert. É muito provável. Reunião. Capítulo 4, balança. No começo, apareceu duas pessoas se matando, não foi? Enforcadas. Reunião. Vocês acham melhor eu botar tudo isso num episódio só grande? Ou dividir os capítulos em quatro episódios? O que vocês acham? Ok, temos uma aranha. Oh my God, o que está acontecendo? Sempre quis uma bola gigante de teia. Vai ser uma coisa que eu tenho nojo até em jogo. É teia, mano. Ok, fizemos uma bola de teia. Não sei exato o que está acontecendo não, né? Se está acontecendo alguma coisa. Ok. Eu consigo fazer outra coisa. Olha, eu paro direto. Então, eu aperto qualquer lugar e ele vai. Ah, nice. Ok. Entendi. Eu achei que estava... Ok. Isso é um olho? Gente, não me digam o que fazer, tá? Por favor. Por favor. Ok. Sinto muito. Gente, lembrando, hoje tem sorteio para os meus subs. Oh, Hudson. Bora para dar sub, hein? Ainda não está podendo jogar de noite, não? Hoje vai ter sorteio para os meus subs. Talvez... Eu quero jogar Stardew Valley ainda hoje, né? Mas, de repente, dependendo da hora... Eu... Eu joguei alguma coisa com vocês ainda hoje. Um raft. O pessoal estava muito animado com o raft. Eu curti, velho. Eu curti o raft. Saudade do Seven Days, inclusive. Faz algum tempo que a gente não joga. Adoro o Seven Days. O Seven Days é muito bom, velho. Coitadinho. Isso aqui foi uma das primeiras coisas que a gente viu, né? Esses insetos. Lá no comecinho. A gente viu, acho que, esses mesmíssimos insetos. Caramba, está difícil fazer de grudarem. Você não pediu o raft, ô Jetson. O problema é que todo mundo vai sair. Eu queria jogar um pouquinho do Tree of Saver com vocês. Lupar um pouquinho. Fazer dungeon. Ai, meu Deus. Gruta. Gruda. Gruda. Caramba, está difícil fazer de grudarem. Vambora. Grude. Será que... Ah. Acho que talvez faz uma direção. Não. Contrária, talvez. Agora que eu não queria ir, velho. Vambora. Grude. Grude. É, peraí. Aquele ali, acho que foi... Ah, é só ficar um tempinho. Eu acho. Caramba, que difícil. Põe, peguei? Aí, peguei. Ah, sinto muito, Hudson. Espero que as coisas melhorem. E o pior é que eu estou pensando marcar mesmo o dentista, Hudson. Como uma traça atraída pelo fogo. Como uma traça atraída pelo fogo. Vai se o velho, entra o novo. E esse aqui, porque... Dois olhos e um braço. O que eu fiz? Ok. Esvaziar Depois preencher Não sei se eu fiz a escolha certa Não sei se isso muda alguma coisa Acho que não deve mudar não, deve ser só o menino Lar, doce lar Isso é um jogo? Tá com cara de ser um jogo Ih Será que eu buguei? Ah, peraí Não Ué Se eu clicar direto não vai Tem que arrastar? Ah, ok Tem que arrastar Achei que eu tinha que Era tipo um jogo Tipo De casa, assim Hã? Que? O que nós fizemos exatamente aqui? Nós mexemos um negócio E Brotou um bagulho do meio O que nós estamos fazendo? Não sei nem o que a gente está fazendo aqui Aí brota um negócio no meio O que nós estamos fazendo aqui exatamente? O que está acontecendo? Gente, se vocês Desceram a minha tela de live Vocês podem clicar nos botões que tem aqui embaixo também Se vocês quiserem saber alguma coisa Ah, isso é bolo? Ah, a gente está fazendo um bolo Oh my god Ok Então Ser feliz É isso Capaz dos meus pais terem voltado Completamente apáticos Zumbi Tipo, um zumbi Hábito da mamãe Hábito da mamãe O da mágica? Eu não entendi Eu não entendi até agora O que é esse hábito dela O que vocês acham que é? Ela está igualzinho Uma pintura de Mona Lisa Está igualzinho Mona Lisa E ela olha para coisas E flores E agora Sabe-se lá O que é isso, velho? Hábito da mamãe O que é isso? Eu não entendi até agora Ela não dá mais atenção As flores que colheu Ela gostava de colher flores? Era isso? Eu não sei É o único jeito de comer bolo? Hábito do papai Vamos ver o que mudou agora Oh my god O que me parece Que eles viraram Verdadeiros zumbis É isso que está me parecendo Zumbi no sentido da palavra Véi Deixa eu ver Todos eles têm quatro olhos Quatro de meio Olhos meio para cima Meio para baixo Na verdade eles são todos iguais Eles são todos iguais Eles são todos iguais Ah, não sou não Eles têm tentáculos E eu estou prestando atenção Nos olhos E são os tentáculos Ok Uma boa referência E na pior que eu fiz certo No final das coisas Como é que eu acerto Os intervalos As coisas Fazendo elas Da maneira errada Ou não Quatro tentáculos Ah não Um, dois, três Ah não Tem cinco tentáculos aqui Um, dois, três, quatro, cinco Ah, ok Que droga Dessa vez eu não acertei Porque eu tenho um forte hábito De acertar puzzles Seguindo a lógica errada deles Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Ele não fuma mais o seu tabaco Por favor Eu acho que isso quer dizer principalmente Que eles não estão mais agindo como eles mesmos Depois que ressuscitaram Retrato de família Vamos ver como tá dessa vez Outra vez era o menino Os pais e o menino saíram no sofá De um braço só E o gêmeo de um olho só Afastado, né Tipo Tipo Como se fosse excluído Diferente do demais É Tá aparecendo um negativo, né Pra falar a verdade Acho que é só isso Não Será que é assim? Ai, meu Deus Parece Os testes de visão Meu Deus Só tá um negativo Só tá um negativo Ah, ok Beleza Não é um negativo, não Ok, agora Temos dois pais Um bicho E ele no meio Amanhã, depois de amanhã E todos os dias depois Eu vou sempre amar vocês Cara, isso é tão triste Ele com certeza Os pais dele não gostavam dele Com certeza Tinha total disposição De sacrificá-lo Pelo outro filho E ele ainda ama Cara, isso é Não imagino Quantas crianças Vivem uma coisa Claro que não Sacrifícios E ressuscitar E tudo mais Mas Sabe Quantas crianças Não passam Por uma coisa dessa Ai, que triste Essa disparada É a parte mais triste Desse jogo Disparada Mentira A gente viu Duas pessoas se matando No começo, né Então eu não duvidaria Nada que seriam os pais Ok Essa é a nova foto, né É tipo Algumas coisas Que a gente já fez antes Só que Elas tem algumas diferenças Minha Oh meu Deus Do céu Então essa é É o É o É a Isso aqui é a revelação Da foto que a gente Acabou de tirar, né E olha o que Aparece de verdade Não são os pais dele Sejam talvez Fantasmas Zumbis Como é que isso Pode ser falso Olha só Os cabeças de peixe Prometeram O braço para o menino Eles morreram Os cabeças de peixe O culto, né Prometeram Os pais de volta Mas os pais Não são Os mais Não são mais Os pais, né O que é que eu faço exatamente aqui Só Colocar as flores É isso Acho que sim Você imagina a cabeça De uma criança Que passa por isso Toda vida toda Rejeitado pelos pais E aqui Os seus pais Te sacrificarem Inclusive Quando ele tava No ritual Que ele tava Com as coisas No olho Ele foi A vez que ele se questionou Por que eu Entendeu Aí agora Não tem mais O irmão no caminho O que ele tá fazendo Aqui exatamente A mãe dele gostava De flores, né Talvez seja Uma forma De apagar A representação Da mãe dele Talvez Peraí Eu tô fazendo Alguma coisa errada Só tô vendo Isso aqui Vamos ver É, eu tô fazendo Alguma coisa errada Não é pra flor Explodir É isso Ah, pra não Deixar ela queimar Ok Droga Ah não Foi, agora foi É, ó Agora não explodiu As minhas flores Ok Alguma coisa A gente tá fazendo aqui Ai que sonho, cara De eu plantar As minhas próprias Meus próprios condimentos E moedas Que sonho Hoje em dia Tá na moda Ter floresta Em casa, né Ter um monte de planta Mas vai cair Dos lados Tá Ah, não O que? O que? O que? Não deveria ter alimentado Esperança Todos esses anos Alguma coisa Ele tá tacando Esse pó Nos pais Lembranças É, no final Ele parece que tá Se desiludindo Do Dos pais dele Cabelo dela Não, não Uh, não Ô, bosta Tô fazendo errado Tô confundindo os dois Crap Peraí Nossa No meio do caminho Eu comecei a confundir Os dois Ok Tô fazendo um outro Negócio Isso aí Um objeto do hábito E de vestimenta E de cabelo Cada um Isso aqui Costumava conter As suas vidas Agora conter As minhas memórias De vocês Dançando É Minhas próprias ervas Ou é Meus condimentos Ai Vocês só tem Coisas mal Dose Isso é um teatrinho De novo Ok Isso São árvores Ali em cima É que a gente Viu um teatro O teatro Que é tipo Uma propaganda Nossa Pior que eu sabia Que o Dançando Ia ser Os pés deles Será que ele matou Os pés dele De novo Será que ele morreu Deu Cara Esse culto Você viu O culto Prometeu E não deu nada Que eles queriam Acabou Nossa O começo É igualzinho Ao fim Bom Muito legal O jogo Visualmente É lindíssimo Os puzzles São no geral Muito simples Mas dá pra entender Que o objetivo Principal desse jogo É contar uma história Do que você Realmente se matar De você resolver Um puzzle Esse tipo de coisa Pelo que eu entendi O que eu entendi Foi o seguinte É Nasceram dois gêmeos Certo Siameses Um É Quando eles foram Ser pássio Um ficou sem um braço E o outro ficou Com um olho só Com certeza Os pais tinham Total preferência Pelo filho De um braço só Ele era Excluído Da foto De família Dos momentos De família Teve um momento Que ele falou ali Que a mãe Disse Não filho Eu tô com seu irmão Awww Gatinho sempre Torna a coisa Mais interessante Esse é o time Eu sempre deixo A informação Desenvolvedor Na descrição Tá gente Também Então É Esse irmão De um braço só Ele era o preferido O outro era excluído Excluído Dos momentos de família Do retrato De família Então ele claramente Os pais tinham Total preferência E tratavam Muito melhor O filho De um braço só Do que o filho De um olho só E com certeza O de olho só Passou a vida inteira Indigando o amor Dos pais dele Né Então um dia Né Eles tentaram Colocar a prótese Que é o comecinho Do capítulo 2 Tentaram colocar uma prótese Pra ele né Pro filho perfeito deles Que a única coisa Que não tinha É um braço E até que eles conheceram O culto Do De cabeça De peixe Que eu não tenho Bem certeza Se são peixes Mesmo Ou são pessoas Com tipo Máscaras de peixe Apesar de que Um ali apareceu Ter uma cabeça Muito parecida Com o formato de peixe Mas era uma pessoa Não dá pra ter Não tenho bem certeza Então esse culto de peixe Ofereceu o braço Né Com várias coisas Do ritual Tinha vários É Você tinha que pegar A cabeça de um macaco Uma semente de girassol Olho de Olho de Cérebro de macaco Olho de De peixe Intestino de porco E Mais alguma coisa lá Acho que é Uma minhoca Da orelha do menino E É Isso prometia Sacrificar O de um olho só Em troca Do menino Ganhar um braço Só que deu errado Os pais E o menino Morreram E Pera aí Deixa eu terminar aqui Rapidinho Eu já falo com vocês E os pais do menino Morreram Então o menino É Com De novo Com o ritual Do cabeça de peixe Coisa que O culto do cabeça de peixe Ele fazendo os rituais lá Que agora eu não lembro O que que era Mano O que que ele teve que fazer Não tô lembrada direito agora Mas ele pegou as coisas Dos hábitos né Tipo A máscara O O cachimbo Triturou os insetos Enfim Várias outras coisas lá Pro ritual Pra ressuscitar Os pais dele O que deu certo Mas quando a gente Viu nos hábitos Quando ele repetiu os hábitos A gente pôde ver Que claramente Os pais Não eram mais Os pais Né Deu pra ver claramente Que eles Ou possivelmente Era algum tipo de zumbi Ou não sei Se eles eram letárgicos Ou Certamente Eles não agiam Como sempre agiram Né Pela mudança de hábito Da mãe Não ligar mais Para as flores E pro pai Não fumar mais As ervas Favoritas dele E o tabaco Favorito dele Sei lá E Então Ele se desiludiu Eventualmente Com relação A Poder ter tido O amor Dos pais Que ele nunca teve Ele deixou O irmão dele De fora O irmão morreu Tentou ter os pais E não conseguiu Na foto Foi revelado Que no final Era uma farsa Não eram os pais Dele Que estavam ali Né Pela foto Era algum fantasma Alguma coisa desse tipo E Então ele resolveu Apagar os pais dele Né Provavelmente com aquela Florzinha lá Com aquele pozinho azul E Matá-los Basicamente Ou ela matou eles Ou eles se mataram Sei lá Alguma coisa assim E é isso É o life É muito Tipo Tirando a parte Assim Do culto Primeiro impactante É a história do culto Né Um culto prometendo coisas E no final Você não conseguiu O que você quis Né Pelo culto Ele prometer Você fazer coisas Questionáveis E não E no final das contas Não conseguiu O que você quer E Mas principalmente O pior disso É um garotinho Que foi rejeitado Já tá aí um problema Que você tem um olho só Que eu imagino Que já deve ser muito difícil É Você ser totalmente rejeitado Pelos heróis da sua vida Pela pessoa que você mais ama Nesse mundo Você ser totalmente rejeitado Pelo seu irmão E você tentar Fazer coisas questionáveis Pra ter de volta E no final da conta Mesmo assim Você nunca 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 vai ter O amor dos pais dele Essa pra mim É a maior tragédia de todas Mas o jogo é lindo A imagem é muito boa Os puzzles são bem simples Mas como eu falei Pra alguém Contar a história A história dá pra entender Talvez não perfeitamente Você não vai saber O que é esse culto Mas dá pra entender Perfeitamente O que o jogo quer contar E eu gostei Bastante desse jogo E Quero que vocês me digam aí Nos comentários O que vocês acharam Lembrando gente Esse jogo sempre é jogado ao vivo Então Eu estou em live Nesse momento Se vocês quiserem me ver Desce minha tela de live Clica no link Tricks Vocês vão ver Meu canal de lives Todas as minhas redes sociais Tudo bonitinho Tá tudo aqui embaixo Vai ter todas as informações Da desenvolvedora Que eu espero que eles façam Novos jogos E Da desenvolvedora E do jogo também Lembrando que ele é exclusivo Pra celular Ou você vai ter que jogar Ele foi baratinho Comprar todos os capítulos Foi nove reais Eu acho que não é caro Sério O jogo de celular É caro Sério Quarenta reais O jogo que você vê Tipo da Steam Quinze reais No celular é quarenta Sabe Uma coisa assim Tipo que eu queria jogar Muitos Final Fantasy E o Final Fantasy São o que? Setenta reais Uma coisa assim Então meio que Não valeu Então me digam aí Nos comentários O que vocês acharam Eu gostei bastante E vejo vocês Na próxima Eu acho que não tem Secrets Esse jogo Eu vou pesquisar Se tiver Vai ter vídeo bônus Se não tiver A gente continua Pra próxima série Beijos pra vocês Bye bye Beijos Queridos Eu queria mostrar aqui Rapidamente Antes de Encerrar É que Talvez não tenha ficado Claro porque O jogo se chama Life Gallery Mas todas as imagens Que a gente viu São quadros Tudo que a gente viu Só que como o jogo Vai um atrás do outro Isso não fica muito fácil De ver Mas eu vou ver Eu vou ver se eu consigo Mostrar mais ou menos Aqui O que eu quero dizer O capítulo 1 Não sei quem são O que traz Aqui tá vendo Todas as imagens Todas as imagens São São quadros Da vida do garoto Então Por isso que o jogo Se chama Life Gallery Porque são literalmente Quadros E pena que eu não consigo Passar Anúncio Eu tô tentando Mostrar Eu não consigo Ah aqui agora Consegui Tá vendo São todos os quadros E são todos os quadros Inspirados em pinturas reais Infelizmente não sei Que pinturas são essas Eu só sei essa aqui Que eu deixei nas curiosidades Mas tá vendo Por isso que o jogo Se chama Life Gallery São quadros Da imagem Da vida do menino Tá vendo É só isso mesmo Queria que vocês soubessem E queria muito Que vocês me dissessem Se vocês reconheceram Algum desses quadros Tá Que eu tô muito curiosa Infelizmente Não vai deixar A informação do jogo Eu acho que tá em chinês Eu acho E É muito difícil Encontrar a informação Mas se você reconheceu Algum quadro Me diga aí Agora sim Acabou o vídeo É nóis Vamos No próximo